Tiago Selly é meu ídolo. Eu já vi ele fazer isso pessoalmente, mano. É mesmo? Já vi, tenho uma história com ele. Com a história, velho. Então, em 2016, eu fui chamado pra dar uma palestra lá em Manaus. Abraço, pessoal de Manaus aí. Me chamaram pra fazer uma palestra lá. Aí eu fui, né? Aí um dos palestrantes era eu e o outro era o Selly. Aí botaram a gente hospedado junto, tá ligado? O Selly foi dar palestra? Foi. Caralho, mano. Eu queria participar dessa palestra. E ele foi de carro pra Manaus. É, ele só faz trip assim, né? O Selly, vem cá pra ganhar nada, só na parceria. Ele falou, não, eu vou. Pega 5 mil km de estrada. Não tem tempo ruim, não, cara. Mas, tipo assim, ele é um cara que eu acho muito mal compreendido. Sim, sim. Eu tenho certeza disso, cara. Entendeu? Porque eu passei, eu pude passar 3, 4 dias com ele. Ele foi uma pessoa tranquila, cara. Era uma pessoa... Individa, a gente vê ele meio agitadão e tal. Mas, por falta de... Não se expressar, sei lá, não sabe se expressar direito. Mas, assim, ele era uma pessoa do bem pra caramba. Eu lembro que a gente chegava na academia. Ele, pô, deixava às vezes de treinar pra dar atenção pro pessoal que conhecia ele. Que se amarrava no trampo. Coisas que muitas pessoas não fazem. Eu, assim, eu mesmo não vou fazer isso às vezes. Porque estar no tremor ali... É o seu trabalho, né? É o seu trabalho. Tudo que você faz... As refeições, tudo que você faz no teu dia. Tudo que você faz no teu dia pra fazer aquela hora valer a pena. Ele não tá nem aí. Ele vai lá, troca ideia com o fã. Pô, não dá um motivacional. Mas ele... Enfim. Aí eu ouvi já fazendo a inspiração, assim, também. Eu falei assim, caraca. Foi a primeira vez que eu ouvi. Nossa. No hotel mesmo. E era no peito. No peito, mano. Caralho. Me impactou. Eu era uma criancinha ainda no esporte, né? É, inocente, né? Inocente, um ano de competição. Meu Deus. Mano, vamos ver esse paná aqui. O Sérgio é de boa, né? Vai vir aí, cara. Vai. Ah, a gente conversa com ele faz tempo. Foda é bater, assim. Ele, pô, pai de família agora. Ah, é só ele ficar apilhado. Aí ele vem. Pega o carro e vem. Ele tá mandando o Sérgio. Não, ele tá em Goiânia, acho. Goiânia. É pertinho. Goiânia. É pertinho. Só 3 mil km. Ele é perto. O Sérgio é os caras que a gente quer desde o começo. A galera também implora por Sérgio. Mano, eu não vou falar quem explanou ele. Que ele falou, não, só tô no Cruze aqui. É um ML de tremo, um ML de masteron, um ML de propanato e o meu Cruze. Cruzezinho de receito. Nessa parte ele falou que ele chegou a tomar um ML de tremo todo dia. Ah, esse é o Cruze dele, pô. Ah, não. Os caras falam, não, eu tô no Cruze aqui. Não, sério. Tô segurando, tô segurando a mão aqui. Cruze com tremo, mano. Não dá, não. A galera falando que dá um mente super chato se ele vier. Ajuda aí, galera. Que a gente... Pô, não. A gente traz, a gente traz, a gente vai fazer. Não, a gente vai fazer essa. O Sérgio é bem vindo. O Sérgio é... Fazer questão de receber ele bem. A gente deu uma realização aí, o pessoal de Manaus levou a gente pra fazer uns passeios. A gente foi conhecer lá no Encontro do Rio, né? Rio Negro, eu sou ali. Rio Negro e tal. Depois foi numa tribo indígena. Muito maneiro. Foi maneiro esse dia. É assim, bem ou mal. Claro que sim. Não concordo com 100% de tudo que ele fez, mas hoje a gente tem um... A gente fala tão abertamente sobre tudo. Por causa dele. Ele foi um dos caras que começou a falar, meu, peraí, a realidade não é tão inocente quanto vocês acham. E começou a mostrar um lado que muita gente... Um dos poucos tutoriais na internet como aplicar, né? Mano, exatamente. Eu, assim, eu aprendi a aplicar praticamente com ele e com aquele do Jason lá. E no site do Jason. É, que o Jason passou lá e aquele sitezinho dos esportes. Nossa, mano. É fã. É bom que eu vi esses videozinhos, né? É, mano. Então, se esse cara derrubar esses vídeos, na época era difícil pra derrubar as coisas, né? Eu não sei, mano. Ah, hoje tá qualquer coisinha aí, meu. A gente já sofreu também com o YouTube aí de derrubar nossos negócios. Você tem noção que era o vídeo do Sérgio aplicando no YouTube? Anterior, posterior. Acho que gosta toda, pô. É, também. Acho que não deve ter mais, não. Suplemento, né? Do capiroto, o negócio é assim, né? É, mas o vídeo... Acho que tá lá até hoje. O mês passado eu vejo a endoterapia. Veio lá, drenando, assim, um... Um bagulho acidente de 10ml, assim. Um pulso do tríceps, assim. E lá, tipo, a mulher lá... Não, aí não. Não, perde o ponto, não. Aí tirando, assim. Terapia, minha terapia. Terapia, é a terapia. Noturna. Assisti os vídeos do Sérgio. Sérgio, abraço. Tep. E aí